Olá alunos do CENI, tudo bem? Estou com saudades. Segunda-feira iniciaremos nossas aulas online e estaremos à disposição para sanar todas as suas dúvidas. Nós da equipe gestora e os professores nos capacitamos para enfrentarmos esse período e estamos empenhados para que tudo ocorra da melhor maneira possível. A equipe de professores está preparada para apoiar e oferecer para vocês uma experiência de ensino à distância. Queremos que vocês e seus familiares fiquem bem. Abraços a todos e logo nos encontraremos pessoalmente. Olá alunos do CENI, sou a professora Marli de Português. A partir do dia 27, segunda-feira, estaremos de volta às aulas. Agora as aulas serão online devido ao distanciamento social. Aguardo todos vocês. Um grande abraço. Olá, sejam bem-vindos. Todos prontos para começar a nossa aventura com grandes leituras? Olá, queridos alunos. Tudo bem? Estamos com saudade de vocês, viu? Bom, estou aqui hoje para dizer que dia 27, segunda-feira, nós retornaremos, mas de uma maneira bem diferente, com um novo desafio para todos nós. Estaremos com o ensino à distância. Vocês terão aulas online, né? Mas não precisa se preocupar, não, viu? Os seus professores e toda a equipe da Escola Sene, da Escola Laurindo Bataiola, farão de tudo para te acompanhar e te orientar nessa nova jornada. Não temam. O que nós queremos é que vocês não desistam, apesar das barreiras, apesar dos obstáculos que todos nós estamos enfrentando. Eu sei que vocês superarão, nós confiamos em vocês, né? E que tudo, e que os seus conhecimentos vão aumentar com essa nova experiência. Não importa o que aconteça, nós estamos aqui com vocês. O que nós queremos dizer é que nós estamos juntos nessa. E a minha palavra para vocês nesse momento é sigam em frente. Nós estamos aqui, de mãos dadas. Um beijo bem grande para todos vocês. Olá, alunos, tudo bem? Estou com saudades. Segunda-feira nós estaremos voltando com os estudos. Não do jeito que gostaríamos, mas da melhor forma que pode ser feita no momento. Vai ser à distância. É tudo novo para mim. É novo para vocês também. Mas vou me esforçar para fazer o melhor com o que tenho no momento. Conto com a colaboração de todos. Bons estudos. Olá, pessoal da Escola Sene. Estou aqui passando rapidamente para relembrar-lhes que segunda-feira nós retornamos com as atividades escolares. Nós retornamos de uma maneira diferente à distância, né? A situação se faz necessário. Mas eu gostaria que vocês soubessem que nós, professores, estamos fazendo o melhor dentro do possível para atender todos vocês. Grande abraço. Olá, meu nome é Bianca. Eu estudo na Escola Sene e eu estou no segundo ano A. E estou passando aqui para informá-los que amanhã, dia 27 de abril, estaremos iniciando nossas aulas online. Essas aulas serão transmitidas através do aplicativo do Estado. Mais informações, entra na página da Escola Sene. Olá, pessoal. Boas-vindas. De volta agora com as aulas online. Esperamos juntos vencer esse desafio. Valeu? Um abraço, senhor. Olá, pessoal. Estou com saudades. Gostaria muito de dar aula para vocês em classe. Mas no momento está difícil. Essa pandemia está fazendo com que muitas coisas sejam diferentes. Então, vamos nos esforçar ao máximo para dar aula online para vocês. Conto com vocês a partir de segunda-feira. O objetivo melhor da educação é sempre o aluno. Vamos até lá e aguardo vocês. Oi, gente. Meu nome é Luísa. Sou aluna do primeiro ano A. E vim aqui falar para vocês que no dia 27 de segunda-feira vão retornar as aulas à distância pelo aplicativo do Estado. Qualquer informação é só entrar lá na página do Sene. O que é o aluno é só entrar lá na página do Sene. Qualquer informação é só entrar lá na página do Sene. Ou se tem que tirar lá na página do Seste ou se você puder ter contido? E o aluno é só entrar no arraio. O que é isso?